Gente, começando mais uma missão de Better Field, Bad Company 2, vamos jogar missão 5, Crack the Sky. Marlowe, Haggard, pegue com essas minigunas e comece a atingir. Você não vai nos ajudar? Não, não, cara, eu sou um pacifista. O que? Pacifista? Como você pode ser um pacifista? Sim, é o que é meu carma, cara. Não se engança com carma, eu apenas lio. Hanks, deixe-se ir. F*** isso! Não, não lio comigo, Space Muppet! Eu posso lutar você para o mundo do mundo magico. Eu amo você, cara. Você do mundo do mundo do mundo, cara, liberal. Não, 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 não. Não, 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 não. Tiago assim! Você achar para a RPE, Jesus? Coisa passando, Glemporâmpos! Eu estavam preocupada com a bit ils! Vamos lá! Me preocupa com eles, não é nada! Comin' around again! Eu tenho um aqui! Ok! Just about ready! Just keep lightin' them up! I'm bringing us in on our rooftop! Vamos ver o que eles estão! Vamos ver o que eles estão! Vamos ver o que eles estão! Mua! Bring you in! 3, 2, 1! Ok! Slow! Get into the house! Into the house! Mua! Do the house! Come on! Go! Bravo 2, I'm away! I'm gonna draw too much attention, but I stick around! Go inside! Go inside! O que é que esse feraque de bodao? Ele já estava aqui! America! I não tinha para! Tchau! Tchau! É a verdadeira... O que é que foi? Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?